Boa tarde, boa noite meus amigos do canal, esse é mais um vídeo, o vídeo de hoje eu vou mostrar toda a minha coleção do filme Carros Eu já tinha mostrado alguns aqui como estes, e esse daqui em especial é o vídeo mais visto de Carros aqui no canal Sexto vídeo mais famoso do canal, mais de 200 visualizações desse maconha que eu mostro abrindo ele Depois eu vou deixar todos esses vídeos na descrição, veja especialmente esse que é muito especial, tem muitos vídeos E eu também tenho que mostrar o resto da coleção e remostrar eles aqui de novo Vou ter que pedir para você que gosta de Carros, deixa o like por favor, se inscreva no canal também E vamos para o vídeo mostrando primeiro esses daqui Esse filmor aqui que eu tenho, piratinha de fricção, que você encontra lá na cidade É da minha coleção, por incrível que pareça eu tenho dois piratinhas, ele e o Luigi, vou mostrar ele agora O Luigi aqui, também piratinho, mas muito bonito, muito legal Faz parte da minha coleção, o resto é tudo original, só esses dois que são piratas, são bonitos, mas nem tão fiéis ao personagem Finn McMissile da coleção da bala Finn 2014, vinha a balinha junto com o carrinho, além daquele lançador aqui, por isso tem essas rodinhas assim Eu tenho o mesmo, só que o Macoon nessa coleção, depois eu vou mostrar aí para vocês, ok, vamos para o próximo Esse daqui é meu mate, quando eu mudei para minha antiga casa, eu achei esse mate lá no chão, ele era no vinho, estava no vinho E ele era naquela coleção que tinha o mate McQueen, o ovo de páscoa, lá de 2014, enfim, por aí E ele vinha como se fosse um relógio, carrinho com relógio, você podia tirar para mim, eu tenho ele, mas não tenho bracelete aqui Dá até para abrir o carro, para ver as horas, só que não funciona mais, desde o dia que eu peguei, não estava funcionando mais Bonito também Doc Hudson Hornet, pessoal Muito legal, ele é daquela coleção daqueles ovos lá, não vem ovo de chocolate, vem aquelas balinhas ruins, original também E vem aquele flyer, para você ver qual que você tem, eu aderivo e vem ele, no caso o Hudson Hornet contribuiu para terminar a minha coleção Muito legal, para terminar não, eu não tenho a coleção toda Então está na hora de eu mostrar eles aqui, Jackson Storm, já mostrei o review, vai estar aí no link da descrição, você vai ver todos os reviews Veja aí, deixa o like, muito bonito ele, muito levinho, daquela coleção da Americanas, que é nova, né É tipo um diecast, só que de flash, adesivado, igualzinho diecast, pessoal Ele recomendo, é muito bonito, principalmente ele, que é muito levinho para se pegar na mão Muito legal, o X-Storm dos carros 3, muito lindo Fielzão ao diecast Agora pessoal, eu achei que eu tinha pausado É, agora pessoal, esse aqui é o relâmpago Da Dinoco, foi sempre meu sonho, o diecast de metalzão, que eu tive sonho em 2013 e pude concretizar Em 2017, graças a Deus eu consegui ele, pessoal Foi meu sonho, assim, de metal Em 19 de março de 2017 eu consegui ele Tô indo muito bonito, tem um review aí no canal mostrando ele com detalhes, falando toda a história da Dinocoia Esse macuizão que eu ganhei no meu aniversário em 2015, da minha tia, da Yellow, nessa época tava na modinha, esse daqui Deve custar uns 80 reais, tem review dele aí no canal Uma curiosidade, esse review é dublado, porque eu não pude gravar áudio, né Foi muito difícil ter gravado e ter dublado Muito engraçado também, e muito legal que eu mostro ele com detalhes, né É um dos meus macuizinhos muito bonitos, desde 2015, 6 anos Esse daqui é o McQueen, que eu tenho daquela balapina Ele também é meu lançador, ganhei do meu amigo lá na escola Dos Carros 2 O importante é que ele não vem com nenhum adesivo remetendo ao relâmpago Ele é licenciado, portanto ser licenciado não é tão fiel ao personagem Mas é original e bonitinho também Esse daqui é lindo, hein Eu mostrei naquele review triplo, porque eu mostrei esse McQueen, o McQueen da Dinoco Mostrei ele de plástico, fabuloso relâmpago McQueen Pessoal muito bonito ele, muito bonito Ele é lindo mesmo Ele é daquela mesma coleção do Jackson Stone, da Americana, de plástico Custa 10 reais e também foi meu sonho, porque é o McQueen azul Isso aconteceu de verdade, viu, o filme aconteceu de verdade Esse daqui eu mostrei ele abrindo no vídeo E é o vídeo mais visto do McQueen aqui do canal Claro que tem muitos vídeos mais vistos aqui do canal Esse daqui tem 200 visualizações, é muito bonito, ok Eu não vou com os Carros 3 Ele é muito legal, muito bonito Muito fiel da mesma coleção que aqueles 3 ali Aqueles 2 de plástico ali, adesivado E eu recomendo muito Remetendo ao... Remetendo a uma Queen DaCast muito igual Entende? Ele é muito bonito, depois eu vejo o vídeo E eu mostro um detalhe dele Foi muito legal Pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final Eu vou deixar todos os links aí De todos os reviews que eu mostrei Deixa o like e se inscrevam no canal, ok Muito obrigado Vai lá no canal do... Pra ficar mais fácil, vai lá no canal do Butch FF Meu amigo, se inscreva lá Ajuda ele Aí Vídeo muito legal de Highlight Free Fire Também vai lá no canal do meu amigo Gamers Zone Reviews Tem os vídeos muito legal Que você vai gostar lá de review De gameplay, Highlight É muito legal Ele recomenda a gente também Vai lá que você vai gostar É um tipo de vídeo muito maneiro Também vai lá no canal do meu amigo Farofa Games